Tem quase 3 milhões de reais para entidades sociais da região. É que o Cicred vai disponibilizar 2 milhões e 800 mil para um programa chamado Fundo Social. E para conversar conosco está aqui a coordenadora de projetos sociais do Cicred Pioneira, a Carla Ferreira. Prazer em ter no programa, Carla. Olá, tudo bem? Muito bom estar aqui, trocando algumas informações sobre o nosso programa do Fundo Social. O Fundo Social termina a inscrição agora no dia 3 de março. O que as entidades têm que fazer para inscrever projetos? Sim, o Fundo Social proporciona uma inscrição de projetos para as nossas entidades, sem fins lucrativas, que são associadas à pioneira até 31 de dezembro de 2022. Elas podem inscrever projetos tanto na área educacional, quanto na área cultural, quanto na área de esporte, inclusive. Então, nós temos aí o Fundo Social, ele já existe desde 2015. Esse recurso, ele é uma parte do resultado que os nossos associados destinam, então, para os projetos na área de atuação da Cicred Pioneira. E eles podem utilizar esse recurso de diversas formas, seja uma contratação de oficineiros, seja uma contratação de instrutores. A gente também pode ter bolsas aí que beneficiam famílias, alunos, beneficiários em situação de vulnerabilidade social. Então, tem diversas formas das nossas entidades poderem utilizar esse recurso. Para que o nosso público tenha uma ideia, em Gramado, nesse tempo todo aí, quanto já foi destinado para entidades? Nós tivemos aí, o Fundo Social, ele existe desde 2015, são oito anos. Gramado tem a participação desde o início do Fundo Social, com mais de 89 projetos contemplados e mais de 690 mil reais distribuídos no município de Gramado. Em relação a algum projeto, você que conhece bem as entidades, teve algum que, em particular, surpreendeu vocês do Cicred, ou pela amplitude, ou pela rentabilidade que deu? Sim, na verdade, nós temos vários projetos que a gente podia trazer aqui, mas a gente está falando de, e o que mais nos impressiona é o que as entidades conseguem realizar com esse recurso, porque nós estamos falando de projetos com o máximo de 12 mil reais, Miron. Então, a gente tem cisternas instaladas em algumas propriedades, a gente tem propriedades que desenvolvem trabalhos de geração de renda, oficinas de cultura, oficinas de fabricação de pão, então, ao mesmo tempo que ali na pandemia a gente teve uma grande dificuldade, uma escassez de recursos, essas entidades, elas realizaram projetos proporcionando que as pessoas fossem aprender a costurar e ganhar, né, ter uma renda ali, costurando para fora, assim como aprenderam a fazer, muitas vezes, pão, massa, atenderam os alimentos da família e também gerando renda. Então, a gente tem diversos projetos que as nossas entidades estão desenvolvendo nesse sentido de geração de renda. Em Canela, a gente fez uma revista do Fundo Social no ano passado, e a gente tem dois municípios aí, o município de Canela e o município de Gramado, que tem, estão com entidades, com projetos nessa revista. Essa revista tem 30 projetos que foram os melhores selecionados pela comissão técnica. A gente tem aí o Centro Social Padre Franco, de Canela, né, que está com um projeto com a questão de tecnologia, informática, e também tem a Mitra, ali de Gramado, que está com a Pastoral do Menor Adolescente, que também está com um projeto de educação financeira. Muito legal. Que tipo de entidade pode inscrever projetos? Pode ser, desde que seja uma entidade, sempre tem as lucrativas associadas à cooperativa, né, e elas podem inscrever projetos tanto na área educacional, quanto na área cultural, quanto de esporte inclusivo. Por exemplo, a Mitra, ela inscreveu um projeto educacional, abordando educação financeira. Mas se a Mitra quisesse ter, de Gramado, tivesse escolhido inscrever um projeto cultural, com constratação de oficineiros, dando alguma oficina de dança, de teatro, alguma questão de pintura, ela também poderia inscrever. Nesse tempo todo, desde 2015, quanto o Cicred já distribuiu através do Fundo Social? Nós já distribuímos mais de 9 milhões, foram mais de 1.400 projetos contemplados e mais de 587 pessoas beneficiadas. O mais gratificante de tudo isso é poder ver que com um recurso de até 12 mil reais essas entidades transformam realidades em suas comunidades. Vidas são impactadas através dos projetos realizados pelas nossas entidades. Carla Cristiane Ferreira, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. O Gramado Notícias volta amanhã às 7h30 aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, Clínica de Olhos.